Giro 925 Giro 925 Olivia Rodrigo não pretende deixar os trabalhos de High School Musical de lado. Apesar do sucesso meteórico na música, a artista segue confirmada na terceira temporada da série da Disney, cujas filmagens começam em janeiro de 2022. A informação foi confirmada pela revista Time, que elegeu a jovem Estrela de 18 anos como Artista do Ano em sua edição de dezembro. A publicação afirma que ela vai voltar para a terceira temporada da série, mas deixa claro que a música é sua prioridade. Giro 925